Ficou rápido, perigoso, um tipo o ácido de trás de cubitos Tem reclamado habilidades, no mic ou no chão, tô calado Faz o teu mano, não pede, encosta a concorrência na parede A fazer reações em português, tipo, ia parede fazer reações em português Mas caso vocês curtirem dessa cena, caso vocês curtirem desse vídeo Podem ter certeza que vai ter mais reações aqui no canal Hoje eu trouxe um dos manos mais quentes da New School Tô a falar do mano Neixique com a participação do Adibu Xeixa Um dos membros da TRX, mano Tipo, fogo Fazer reação em português é muito diferente, mano Tipo, ia É, pô, assim um gajo aqui devia falar nas palavras Mas, mano, não se preocupe, aqui também tá a mesma mulher Tipo, ia Você é a vergonha da profissão Você tá aqui pela primeira vez, também, não esquece Apoiam o vosso humano, apoiam o canal, subscrevam o canal Estamos quase atingidos Trinta mil inscritos Eu não sei, talvez depois desse vídeo já vamos passar trinta mil inscritos Então, ajudem o vosso humano Partilhem o mambo com os vossos amigos, que tal A intenção é partilhar o que é nosso E apoiar o que é nosso, tá a ver Hoje eu trouxe aqui, como vocês também Antes de eu começar com o vídeo Conseguem ver aqui, o mano tá rocking a SV Squad Merch Eles mandaram Não sei se vocês conhecem, mas se vocês conhecem Ok, isso é bom também Tipo, ia É uma marca internacional Mas eles também tem aqui, por onde eu vivo Por onde eu vivo, que tal Eles têm acompanhado o canal E mandaram sempre algumas t-shirts aqui em casa Alguns chapéus também aqui em casa E eu tipo, ia, vim nesses vídeos Agradecer a SV Squad Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, meu people Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado aqui no canal Um gajo tem que fazer esse mambo em inglês Mambo fazer um sujeito em português Muito, 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 muito obrigado SV Squad Merch Tô aqui a rocking Vou deixar o link da página deles na descrição Em baixo Vão lá Se vocês gosterem do dripping Da quality, mano Esse mambo tem outra qualidade Como vocês conseguem ver aqui A self-made Só, ia, vocês vão lá Não se esquecem Dizem que estão aí por causa do vosso boi calvino Casual Mas esse vídeo não é sponsor Tipo, ia, esse mambo não tem patrocínio Vamos direito ao vídeo do nosso mano Nem xinga Que eu tô preparado De correr De ser um gajo Eu sou super dupla Excited Vambora Olha, o título da música é Vou ferir Vou ferir Ok Deixe-me ir Bum Nem xinga Comparcei passando semana A debuixaixa Nem xinga Nem xinga Sal, isso é louco E eu adi Que é papo É papo A debuixaixa Porco Hum Hum Já evitei tudo que tinha que evitá Agora sim Eu vou estragar Vou ser marcado Estou bem mal Ninguém me pega Vou ferir Vou ferir Vou ferir Relax, come down Like, let me get it Chaco, chaco, concórdia Mela, tipo, ya Já curtido o beat, mano Vou ferir Tipo, ya Mano Embora Embora Esse é o boi Com o encaixo Ok Mano Já evitei Tudo que tinha que evitar Agora sim Já vou estragar Vou ser marcado Tô bem mal Ninguém me pega Vou ferir Ok Ok Hum Mano Essa parte aqui Da moça com viol É violino que se chama, né Fogo, mano A moça, tipo Tá, tipo, ya Num sítio muito cold Tipo, ya Tô fazendo boi De frio Tipo, lá Tás a ver, né Tipo, ya Noutros moods mesmo Grandes moods Tás a ver Ela com violino Mano Esse mago Tá boi Dope, bro Eu acho que o stress está pronto Ok, vamos lá Eu estou muito emocionado, mano Hum Hum Carga Mano Se vocês não sabem A primeira minha reação No meu canal aqui Foi do Nenshik Vamos lá no fundo No fundo No fundo O primeiro vídeo Do quebrado Foi do Mônica Nenshik Nenhum É pra outro certo Nós não tenham feito Mãos da banda Mas sempre que o Nenshik Meter a música fora Vai ter reação Aqui no meu canal Família Vocês se viram aqui Com a do Nenshik Muito obrigado Se inscrevam no canal Mas se vocês gostaram Dessa cena Podem ter certeza Que eu vou trazer Mais conteúdos da banda Vou trazer mais conteúdos Da banda Que tal Tipo, a Nenshik disse Tipo, base da big Me chamam de Lenda Tipo, nós conhecemos Quem é a lenda da banda Tá sabendo? Quando se fala de lenda Nós estamos a falar Tipo, é Uma das melhores Niggas da banda Tá sabendo? Não estamos a falar de quem? Vamos a falar do Big Nelo Tipo, Big Carga Lenda Lenda não morre Aí Que ele fez isso aqui? Que ele fez isso aqui? Traz L.E.S. é mesmo para o Nino Mano, o Nenshik tem uma capacidade De pensar Tipo, em frantic body rappers Tá sabendo? A gente não estou a falar Só porque o Niggas é Mão homie Tá sabendo? Mas tipo Chama L.E.S. É mesmo para o Nino L.E.S. é uma Tipo, label Tipo, label Do Nino Republicano L.E.S. é republicano Tá sabendo? Chama L.E.S. É mesmo para o Nino O que é isso? O que é isso? O que é isso? No mic no show Estou calado Eu vim para estruturar Vosso mercado O que é isso? Isso é que foi para mudar o game Família Eu vou parar tanto aqui Porque se vocês quiserem Tipo, curtir A cena toda Vou deixar aqui na descrição Em baixo Vão lá Assistem o vídeo por completo Tá sabendo? Mas oi aqui Quando o Mano lança Uma linha fixe Bue dog Um gajo tem o nome que parar Tá sabendo? Família É para se to parar Muito Like Sorry You feel me Mas ele te disse Tipo, ya Mano, ele aposta nele Não no cassino Mano, tipo Aposta em ti Tá sabendo? As pessoas do princípio Vão te criticar E você sabe como é que a banda é Angola é Tá sabendo? Ya, tipo Angolano é fudido, mano Angolano, mano Tchê Angolano É pá É pá Por aí Tipo, ya Tá sabendo? Tipo Aposta primeiro em ti Tá sabendo? Você investe em você E as pessoas de fora Depois de verem que você está um big Vão vir também investir em ti Tá sabendo? Primeiro, não dei como se fosse Acredita primeiro em ti Tá sabendo? Acredita primeiro no seu corpo Acredita primeiro nos seus sonhos Batalha, mano Vai mesmo atrás Se os virem te amando É você logo Nós conseguimos, mano Porra, a sonha é for free, man Nigga You got a dream Tá sabendo? Vai, mano Vamos embora Ninguém sabe como estou a ferver Estou no zango porque estou a crescer Sou mais avançado que o Mbappé Firme no compasso do mané Ninguém sabe como estou a crescer Estou no zango porque estou a ferver Como é que a nigga disse? Ninguém sabe como estou a ferver Estou no zango porque estou a crescer Estou no zango porque estou a crescer Tipo, olha Tava a correr aí uns rumores Que tipo, zango é boicão Tipo, iam, mas não sei porque Já faz oito anos que eu não vou para a banda Estou a ver? Tipo, iam Então, nigga, tipo Eu te disse que, porra, nigga Eu estou no zango porque estou a crescer Estou a ver? Tipo, iam A nigga, tipo, mesmo Está mesmo, tipo Working hard Estou a ver? E ele veio para estruturar o game O rap game Estou a ver? Tipo Aposta mais no meu nigga Nem chega Família Eu vi o meu Nigga tem talento, mano Sou mais avançado que o Mbappé Firmino com o passe do Marné Redesse mambo tipo Pelé Finta do Messi com o Dembélé Zuma traga coi e a torre Te levo na hora J'ai vite Plane tudo que tu... Manu pega Pelé Manu pega Dembélé Tipo Como é que eu posso me derrubar em palavras? Tipo, iam A la família Eu gosto de falar boi de tipo Eu gosto de que já pensa boi Que palavra que eu vou fazer em português Aie Manu, vamos na vota aqui Eu na vota aqui Perfeito Somos zango porque estou a crescer Manu, vamos na vota aqui Ok, Mbappé Manu, ok 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 Hummm O que é que eu vou fazer em português? Ok Manu Manu É isso que o Adi Bochecha está preparado Tipo, está se preparado para a luta do século Está a ver? Está correndo uns rumores que ele vai lutar com Deus ou Dólar Tipo, iam Epá A luta do século E a nigga, tipo, está aí já no gym Enchil Like Helping a outra lady Estas a ver? Tipo, iam I'm getting ready Epá Espero que o Manu ganhe Por um ganho também Epá Quem quiser postar comigo Vá postar Ainda bem que nesse som posso falar de ferimento Tipo, iam Vou ferir Muito Kataguruma, né? Mas Shibaraya, como é que se diz? Tipo, iam É tipo, iam Tipo, iam Nigga, tipo, tem o freedom Tipo, tem a liberdade Tipo, de nigga vir E falar qualquer cena nessa música Tá só vendo? É, acredito que Manu vai falar de ferimento aqui Vamos ouvir Hum 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 Trinta anos, na boca do povo Tipo, fome ou corrupção Quem e teve trinta anos? Quem que teve trinta anos no poder, no käữa? A chiara que isso, tipo, ia Ah, esse sonho tá boidão, fantasei, niga. Eu até juro, fui bater. Não cabe, ninguém aguenta, eu quero ser um moço doante. Um gajo curto bem do que esse moço doante, mano. Cês não sabem, um gajo é isso mesmo. Tipo, acho um dos melhores desse sério. Tá tipo, ia ele, nem chique, tás a ver? Que eu sou antefaia, ué dope, mano. E ele vai dizer, niga, vocês podem rimar, ué. Podem rimar, ué, mas ninguém aguenta o meu irmão. Tipo, ele mesmo sabe que o irmão dele é ué dope, ué dope. Cês a ver? Tipo, e tipo, niggas cantam ué rápido. Vão nas camas, camaleão. Cantar rápido não é cantar bem. Tchau, 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 tchau. Tá mal, niga. Amor. Dizem que eu escrevo pouco, dizem que eu canto pouco, mas pra me verem a desistir, vão esperar mais três pontos. Hum, mano. Eu já tô louco, amigo do papá que toco. Construí a tua carreira, 3x é semente e bloco. Pois digo, mas o quê? Construí a tua carreira, 3x é semente e bloco. No cap. Tem um nome que dá aplausos aos niggas, estás a ver? Porque quando se fala de New School, esses tipo, pra mim, na minha opinião, são os niggas que começaram. Esses tipo, já são muito tempo, um gajo tipo, um gajo vivia na Namíbia, naquele tempo, mano, anos atrás. Tipo, ea, quando vivia na Namíbia, um gajo curteiro sempre é a Take-X, estás a ver? Take-X, do Olympus. Um gajo só... Um gajo já curteiro. Eu não sou agora, agora, que tipo, os niggas estão, tipo, coming right now, um gajo só da Boitempo, um gajo só do School, estás a ver? No tempo do Abdel, que ele tá, tipo, falando, tipo, de vagabas e shit, não dá só daquele tempo, ai, só ia, tipo, tipo, ea. Eles estruturaram essa série, estás a ver? Tem que dar aplausos aos niggas, que respeitaram os niggas. Muitos niggas vieram, muitos grupos vieram através desses niggas. Estás a ver? Através mesmo da Terra, vocês não me quisam se mentir. Estás a ver? Nem, pastor, vocês não reconhecem, eu, pelo menos, não reconheço que os niggas mesmo, iá. Os niggas mudaram o Rap Game em Angola, mano. Eu já tô louco, amigo do Papa Kitoko. Construí a tua carreira, ter-se exercimento e bloco. Vos digo, mas o quê? Vos provo mais como? Dançava Zupim, já cantava Wakimoto. Já é, João Boa. Dançava Zupim, eu já dançava Wakimoto. Wakimoto! De Lengue Lengue. Wakimoto, o quê? O Rei do Dombolo. Não sabe, nunca. Tá vendo? Só conhecem já o Pimpim, eu vou partir cá, mano. Nós da Old School. Nós... Águas velhas, tá vendo? Nós já cortávamos, nós estávamos Wakimoto, que beija. Ai! Mas é por aí, tipo, ele tá dizendo, tipo, e a maniga? Tu és novo, eu sou Old School. Vocês podem, tipo, considerar que um gás viado, eu faço parada em New School, mas eu sou Old School, isso dá muito tempo. Isso dá muito tempo. Então, você tem que me respeitar, tipo, você tem que me pôr aqui. Vocês veem, tá se bem, mas não podem fazer, calma, pulei, tipo, eu sou o Biggie, tá vendo? eu vou partir, eu vou partir. Tchiii! Eu vou partir… Eu vou partir… tinha que evitar agora, assim. Tô. Finada… Tô, como vocêira… Eu vou ali, eu vou… Te pode bater, mano. Não, isso aqui está tudo bem, eu não quero, meu chico. Não, essa cena está boedouro. Essa cena está mesmo boedouro, mano. Olha lá para isso, mano. Qualidade mesmo do último mundo. Estamos com a qualidade de internacionais. Mano, tivemos agora aqui o Ney Chic. Tivemos agora aqui o Ney Chic, mano. Tipo Iá. Ney Chic com a participação do nosso mano, Adi Bochecha. O pai, Adi Bochecha. Um dos melhores também para mim, na minha opinião, mano. Tipo quando se fala mesmo de rapping game, de marketing. Nigga tem um marketing muito fudido, mano. Esquece, bro. Esquece. É para a família. Espero que vocês curtiram essa cena. Pelo menos eu amei. Eu moro aqui mesmo, eu curti. Nunca vou fazer aqui o barulho. Vocês vão chamar a polícia. Como é que meus vizinhos não hábito chamar a polícia. Vocês vão chamar a polícia. Que tal? Nunca vou estar rockin' essa música aqui, ó. E do nosso mano Ney Chic. Vou ferir com a participação da De Bochecha. Ai. Como eu já disse anteriormente. Aqui o teu pai está rockin' esse vídeo. Se vocês curtirem da Merit, vão lá na descri... Na descri... Na descri... Descri... Oh, mano. Vão lá na descrição mesmo, família. Vão lá na descrição. E pá. Se vocês curtirem, vão lá. Pegam mesmo da minha vossa mano. Tem que o Tecco Rockin. Tipo o vosso boi. Calvin Caixa. Mas que nem quero mandar um xerapa. Mão Nigga Nibble. O Nery Gampo. Aquele mano tipo. E a mano tem um coração muito puro. Se vocês não conhecem o canal do mano. Também vou deixar aqui na descrição. Vão lá no meu canal do mano. Porque o mano me ajudou mesmo. Bué mesmo. Tipo um gajo mesmo. Vão aqui pra agradecer ao meu Nigga Nibble mano. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pela ajuda. Mano, não gajo como eu te considero. Meu mundo de melhor a fazer essa cena. Você sabe. Não gajo a ver. Não gajo e pergunto mano. Me dá sempre uma ideia. E pá família. Espero que vocês curtirem. Daqui o vosso boi. Calvin Caixa. Subscreva o canal. Caso vocês curtirem esse mamu. Dá o mamu aquele gosto base. Tem que apoiar o que é vossa. Apoi o que é de casa. Ai. Tamo junto. Tchau.